E aí galera, aqui Márcio Ananias, guitarista da banda Implement, estou aqui para dizer que eu também curto muito o canal Ander Martins, valeu! Sejam todos bem-vindos ao canal Ander Martins, mais um vídeo chegando para você, que alegria poder estar aqui mais um dia, levando um pouquinho do nosso querido Heavy Metal em todas as suas vertentes, que nós sempre estamos falando aqui, tentando falar para vocês, vocês de novo aqui acabou de chegar, então peraí, já se inscreve aqui no canal, deixa o sininho lá apertado, clicado, todo o vídeo que sair aqui desse canal vai chegar aí a notificação para você, tanto os vídeos de domingo quanto os vídeos da semana, o Andertalk, que tem sido muito legal, muitas entrevistas maravilhosas, pessoas, gente boa demais, agradeço a todos que tem sido entrevistados, tem me tratado muito, muito bem, não esquece, deixa o seu like nesse vídeo também, é importante o seu like, para que tenhamos maior visibilidade, conhece nossas redes sociais? Facebook, Instagram, arroba Ander Martins. Pessoal, dias atrás estava tentando encontrar esse CD para mostrar para vocês o Trendsetters Metal, ou Metal, como dizem aí os americanos. Cara, esse CD saiu em 2000, pela BV Music, que eu mostrei para vocês aqui, se eu não me engano, se eu não me engano eu mostrei, eu acho que o Alternative, não, ou Rock, alguma coisa assim. E quando eu encontrei isso aqui no meio das minhas coleções, eu fiquei super feliz, vou mostrar lá para a galera do canal. E quando eu abri, onde é que está o CD? Cara, não sei, foi parar o CD? Meu, que decepção de não encontrar o CD, esse CD é muito bom, você que tem, deixa aqui no comentário, quero ver se você também tem, só quem é das antigas, tá, que tem esse CD, eu comprei logo quando saiu, tem só banda de metal aqui, muito legal, vou encontrar, quando encontrar eu volto e falo para vocês, eu achei o CD do Trendsetter Metal. E o vídeo de hoje, tourniquete e a trinca clássica do Thresh Metal. O ano é 1989, em Los Angeles, Califórnia, onde um grupo de rapazes resolve montar uma banda de um estilo aí que estava bem proeminente nos anos 80, que era nada mais nada menos que o Thresh Metal. Sim, que se contrapunha com outro movimento chamado de Hair Metal ou Glam Metal ou Hard Rock que nós conhecemos aqui, Hard Rock também, com aqueles cabelos todos espalhafatosos. Eis que surge então o tourniquete, sim, uma banda americana que tentou pegar o Thresh Metal, quase que não sai, tem que pôr a língua aqui no meio dos dentes, mas não era aquele Thresh Metal que o Metallica fazia, que o Megadeth fazia, o Antrax e pouco menos o Slayer. Apesar de que muitas pessoas falam assim, olha essa música aqui lembra um pouco o Slayer, olha essa música aqui lembra tal banda, mas o tourniquete ele fez uma salada, uma salada que deu certo, misturando Thresh Metal, Speed Metal, o que mais? Heavy Metal tradicional, alguma coisa também de Punk, Hardcore em algumas partes, músicas clássicas cara, músicas assim diferentes cara, e lançou três álbuns que eu considero como Trinca Clássica, ou seja, um álbum da formação original que pra muitos, inclusive pra mim né, pra esse que vos fala, foi a melhor formação do tourniquete, que eles lançaram três álbuns, Stop the Bleeding, Psycho Surgery e Pathogenic Ocular Dissonance, e é justamente sobre esses álbuns que nós vamos falar hoje. E o primeiro lançamento do tourniquete em 1990 foi esse aqui, Stop the Bleeding, que é considerado por muitos o clássico da banda e por muitos também o álbum que eles mais gostam né, o melhor álbum dos caras e tudo mais. Esse álbum que eu tenho aqui é um relançamento de 2002 que saiu pela Encore Records, a mesma gravadora que lançava o Eterna aqui no Brasil, a Silent Music Records também. Apesar dele ter sido lançado em 1990 né, mundialmente, essa minha versão aqui que eu peguei com o meu querido Thiago Machado lá de Salvador, meu rei, meu bom, mandou esse CD aqui pra mim. Essa aqui é a Brazilian Editions, que tem algumas músicas bônus ao vivo gravado no, alguma aqui gravada no Cornstone e outras gravadas também na demo deles né, que tem até aqui ó, Arc of Suffering, Tears of Korra né, que é Arc of Suffering é esse clipe aqui né, o clipe mais clássico aí do tourniquete. Cara, quero deixar aqui pra vocês duas músicas que eu curto demais, Test for Leprosy e a própria Arc of Suffering. Um ano após o lançamento de Stop the Bleeding lá vem outra paulada, outra pauleira que é o Psycho Surgery, que é esse CD aqui cara, Psycho Surgery. Cara, muito, muito bom. Cara, sinceramente, vocês vão ficar até bravos comigo alguém aí, mas eu gosto até mais desse do que do Stop the Bleeding ou do Petogenic. Esse meu CD aqui é um relançamento de 2001, que saiu aqui tá, foi o Renato, meu querido amigo Renato mandou pra mim. Cara, esse aqui tá bem trachão viu cara, bem apesar de ter aqui algumas outras influências e outros estilos, mas cara, Psycho Surgery é bom demais. Quero deixar pra vocês aqui duas músicas, um pedacinho né, duas músicas pra vocês, que é a própria Psycho Surgery, que é a primeira aqui né, e a... Eu dei aqui a música que eu ia fazer pra vocês, gente. A Dog's Breakfest. Eu e meus erros né. Então fica aí pra você, Psycho Surgery em pedacinho e a Dog's Breakfest. Eu e meus erros, eu e meus erros, eu e meus erros, eu e meus erros, eu e meus erros. 1992, Petogenic Ocular Dissonance é lançado e eu não tenho esse CD, cara, ainda não tenho, cara. Apesar de que a própria música, Petogenic Ocular Dissonance é uma música pauleira demais. Houve um pedacinho aí. E a outra música que eu destaco é Exoesqueletons. Cara, eu considero essa trinca tá perfeita. O tourniquete realmente depois que os membros né, alguns membros da banda aí, da fase inicial desses três primeiros álbuns foram saindo, a sonoridade mudou muito né. Depois eu tenho aqui o CD né, não é o caso, mas eu tenho ele, esse CD, que é o Vanish Listens. Tem aí também o famoso famigerado, o pessoal não gosta muito, o Crowd to China e tantos outros que vem lançando. A sonoridade mudou demais dos integrantes hoje originais, apenas o Ted Kirkpatrick, que ficou aí na banda. Hoje né, faz parte aí oficialmente o Aaron Guerra na guitarra. E o Luke Easter, eu acho que ainda deve estar nos vocais. E eles tem alguns músicos que esporadicamente ajudam né, como o Les Carlin do Bloody Goody, o próprio CJ Greenmark do Narnia e tantos outros. Ah, não posso esquecer também do Tim Rippin, Ripper Owens né, que foi vocalista do Judas Priest. Tá aí com sua banda, cara, canta pra caramba né, cara, canta demais né, cara. Vamos lá. Olha aí pessoal, quem era o Tony Kent nesses três álbuns aí, tá. O Ted Kirkpatrick, bateria. O Guy Ritter, que é o vocalista, que fazia aquelas vozes bem agudas, bem à la King Diamond. O Gary Laner, que era o guitarrista e também fazia uns locais bem loucos, bem parecido com o Tom Araya. O Mark Lewis, se eu não me engano, é o cara lá né, que tem, o pessoal fala né, asiático né. E o Eric James no baixo. Então essa aí foi a formação clássica do Tornicate. Eu não sei se mudou, tá. Se eu mudei, me corrijam aqui embaixo nos comentários. Vou ser sempre bem-vindo a me corrigir. Pessoal, eu quero agradecer ao Abner Barbosa, que é o fanzaço, o maior fã de Tornicate do Brasil. E quem sabe do mundo, que me sugeriu esse vídeo, tá bem. Eu espero que você tenha gostado. Valeu! Momento do Underground Nacional, onde sempre estamos falando das bandas brasileiras, brazucas, brasileis. E hoje eu trago uma banda lá de Recife, no meu Pernambuco, que é o Diz Infernality com esse álbum, o Logos Perene. Cara, esse CD me surpreendeu. E eu ainda não ouvi nada parecido. Já conversei com o Jefferson Damasceno, que é o baterista do Diz Infernality. Cara, eu não consegui encontrar uma banda que fizesse um som tão diferente e tão bom quanto esse Logos Perene, cara, do Diz Infernality. Mudou a formação, tá? Sempre estou conversando com o Jefferson. Eu consegui pegar esse CD aqui, cara, com o meu querido Reginaldo Tornicate, né, é o apelido dele, né. Cara, esse CD saiu pela Noisy Records, mas a Resistance Records, se eu não me engano, que é a gravadora do Duane também, lá da Visions of God, também possui aí os direitos autorais. Cara, esse CD é um death metal totalmente diferente. Técnico, técnico, técnico e técnico. Até o baixo, cara, eu nunca tinha visto uma banda de death metal que o baixo fizesse umas levadas, os two hands. É um negócio doido, cara, tá? Se você não conhecia ainda o trabalho do Diz Infernality, você está perdendo, tá? Eu gosto demais do Logos Perene. Já falei com o Jefferson Damasceno, né, que é o baterista. Quem fazia aqui o baixo era o Jaime Santos, o Whindsson Arruda, que era o guitarrista e vocalista. Eles estão aí com a nova formação, com a nova pegada e em breve mais informações. Mas, enquanto não vem o CD novo, fica a dica do Underground Nacional do Diz Infernality com o Logos Perene. E a dica da semana é uma banda que existiu, não existe mais, uma grande pena, que é lá de Arlington, no Texas, Estados Unidos, o God Fear com o álbum Pound For Pound. Cara, o God Fear é uma banda que surgiu ali nos meados de 1994 e durou até quase no comecinho ali dos anos 2000. Se não me engano, encerrou suas atividades em 1999. Talvez eu esteja errado, tá bem? E lançou três álbuns, mas eu quero destacar para vocês o Pound For Pound, Pound For Pound. Cara, é um Thrash Metal diferente com uma levada muito similar ao Pantera, cara. Muito legal. O pessoal, quando eu era jovem, eu falava que o Pantera fazia Thrash, mas o Pantera não fazia Thrash, cara. Ele fazia um som Pantera, tá? Um som totalmente diferente deles. E o God Fear ia nessa mesma levada, cara. Muito bom, Pound For Pound. Você viu aí? Quero agradecer ao Marcos Gomes, meu amigo lá da cidade Pato Branco, no Paraná, que me deu essa indicação. Marcão, muito obrigado. Cara, se você não conhecia o trabalho do God Fear, fica aí para você a dica da semana. O God Fear lá dos Estados Unidos com o Pound For Pound. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você ainda não deixou o seu like, agora é a hora. Corre, corre, corre. Deixe o seu like, deixe o seu like. É importante, tá bem? Não esqueça de entrar nos canais aí dos nossos parceiros. Daniel Dutra, canal Ifc Morgue Productions. Adê! Bora curtir. Sempre aparecendo aqui em cima da minha cabeça. Clica aí no card e já corre lá. Quero indicar o canal do João Messias Júnior, meu camarada, meu amigo aí, que tem me ajudado, tá? Um canal muito legal. Um canal aí com uma diversidade. Ele sempre tá também comentando, dando dicas lá também no canal dele. É muito bom. Tá aqui na descrição. Corre lá para você conferir. ExtremeRecords.com.br Você ainda não entrou lá? Não adquiriu? O cara tá... A Metal Bible tá lá, cara. Para você adquirir. Tá lá em pré-venda. Camisetas novas. Sempre com materiais novos. Entre nesse endereço. Converse com o Cassian Tester. E é isso aí, tá bem? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Porque eu gostei, cara. Sou fã de Tornicat, tá bem? Eu fui... Momento do Underground Nacional, onde sempre... Pfff... Pera aí, tá, gente? Um ano após o lançamento do... Vai lá logo, filho. Vai, Bim. Tá gravando, Bim. É, vamos pra ler esse aqui, né? É. Tchau. Obrigado, viu, Bim? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.